A maior virtude de uma pessoa é ela ter uma ideia na cabeça, botar em prática, persistir, insistir e não desistir nunca. Olá, o meu nome é Ricardo Bandeira de Mello, eu sou dirigente maior da empresa Teleentrega, uma empresa de entregas rápidas que surgiu há 33 anos atrás. Isso veio de um sonho, na verdade, que foi desenvolvido para criar um serviço diferente. Até então, nessa época, não existia a entrega em domicílio. Da mesma forma que você nasce, cresce e começa a andar, é uma empresa. Ela tem o seu tempo de cada coisa. Surgiu a oportunidade de outros serviços. Fui fazer a pesquisa, ver qual seria o veículo mais adequado. O que me oferecia a melhor vantagem seria a Iveco 3510. Por causa do preço, por causa da economia, porque era um carro mais resistente, inclusive. A melhor coisa do mundo é você ter um sonho e ir em busca dele. Quando eu comecei essa empresa, eu não tinha exclusivamente nada, nem o dinheiro para comprar um sanduíche. Hoje me dá vontade de comprar uma lanchonete. A vida é assim. Agora precisa ralar. Faça a natureza convergir a seu favor. Só depende de ti.